Um, dois, três palavrinhas! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi Dois, três palavrinhas!